Fundada em 1925, a Rotisserie Bolonha, mesmo mudando de donos, mantém a tradição da boa comida graças aos funcionários mais antigos, como o seu Alfredo. Trabalhando no lugar há 29 anos, ele é um personagem que é cara de São Paulo. 69 anos, mas aos domingos, seu Alfredo pode passar horas e horas em pé que nem sente. Balconista desde 1985 na mesma Rotisserie. Mesmo aposentado, ele nem pensa em parar. É por causa da freguesia, das amizades que a gente tem aqui e a qualidade do serviço. O que mais me fascina é eu atender um cliente, ele chega em casa, almoça e depois me liga, me dando os parabéns. Vale mais qualquer dinheiro. Português, Alfredo foi mandado para o Brasil pelo pai que tinha medo que o jovem fosse convocado para alguma guerra. Chegou aos 16 anos e já foi parar atrás do balcão. Por acaso trabalhei com um pessoal que foi dono aqui. Foram donos aqui. E depois a gente se separou, eu me estabeleci e tal, né? E a gente acabou se encontrando de novo. Aí eu vim trabalhar no Bolonha. Desentei, fiquei um tempo fora, aqui veio a reforma, né? E depois voltei. A Bolonha é uma das mais antigas rotisserias de São Paulo. É de 1925. Há 56 anos, está no mesmo endereço na Rua Augusta. O negócio já mudou de dono, mas eles fizeram questão de manter os funcionários mais antigos. Aqui tem no mínimo 10 funcionários com 30 e 40 anos. Seu Alfredo faz questão de nos apresentar os colegas de trabalho, que estão aqui até há mais tempo do que ele. O senhor está aqui há quanto tempo? 30 anos. 47. Vou fazer, né? Porque ainda já fico 46, né? Entrei aqui em março de 68. Outra tradição que ele ajuda a manter é a de empacotar as encomendas ainda amarradas no barbante. E até tenta me ensinar. Só deixa aqui, ó. Você faz assim, ó. Ah! Olha aí, então. Dá a voltinha. Dá a voltinha. Até aqui. Como a padaria é muito antiga, o senhor Alfredo já trabalha aqui há muitos anos, ele atende já avós, pais e netos, né? Só que as novas gerações já têm um hábito diferente, né? Que querem tirar foto com o senhor, é isso? Exatamente. É o selfie. Eu vou aproveitar e tirar a minha, já que o senhor está famoso no Facebook, é isso? É. Vamos lá. 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 Tchau.